Moça, por favor, você pode cuidar do morcinho enquanto eu vou no banheiro rapidinho? Muito obrigada, eu consegui ir rapidinho. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada. Ele anda, meu filho? Ele anda? Não. Ele me deu um susto aqui. Que susto. Ele se mexeu? Mexeu, pegou em mim. Muito obrigada. Mas vem aqui, vem aqui. E o que é? Ele se mexeu? Eu acho que pulei em mim, jogou de lugar até a cadeira. Oh, ele não mexe, oh. Põe amor aqui, ele não vai mexer. Moça, vem aqui.